olá sejam todos bem vindos meu nome é leonardo hoje vou mostrar pra vocês o wilcon deco studio essa que é a versão 1.0 estou testando ela em verdade é uma versão que é muito limitada ou seja é uma versão é bem básica mesmo nesse caso aqui eu não vi nenhuma nenhuma melhoria no programa e sim é muitas limitações é agora vou testar a versão 1.5 e vou eu vou fazer alguns vídeos nela é e voltar postando no las las soluções é então eu venho aqui só falar que essa versão não tem muita coisa que nos agrada é o a parceria com com a core ou em verdade não funciona bem aqui nessa 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 versão é uma qualidade muito baixa então vem aqui informar os amigos visitantes que a gente está testando e até agora essa versão é não nos agradou então é isso meus caros amigos é convido vocês sempre a retornar aqui no nosso site no arte dinâmica ponto com ponto br barra las né sempre a gente vai estar postando novidades e novidades sobre o famoso mundo dos bordados um forte abraço a todos e até já